Outra técnica, galera, que é muito comum também, o argentino chama de parrilla porque é a grade dele lá. Em espanhol é grade. A parrilla é tradicional do argentino. A gente traz também para o fogo de chão. O argentino tem o costume de usar ela ou sobre uma bancada ou um buraco na parede. Quando a gente vê em alguma foto, nas próprias redes sociais, alguma menção, alguma imagem mencionando a parrilla argentina ou uruguaia, essa é a ideia que vem na nossa cabeça. Mas a parrilla nada mais é do que uma grade, uma grade móvel, onde você transporta para um lado e para o outro e que você acomoda em cima de uma cama de brasa ou de um fogo para você preparar, fazer preparos mais rápidos ou, dependendo da altura dela, também assar lentamente alguns preparos, alguns alimentos. Então, a gente traz essa grade, essa parrilla do fogo de chão, quando você fabrica ou compra, pronto, já de algumas marcas que estão... No Brasil, a gente está tendo muita marca se especializando nisso, trazendo ferramentas para o contexto do fogo de chão, para facilitar o nosso trabalho. Então, quando você pega aquela grade, aquela grilha, e coloca no chão, você trouxe ali a possibilidade de grelhar os alimentos num contexto onde se pratica o assado, vamos dizer assim. O fogo de chão é uma técnica de cocção lenta, onde você assa o alimento lentamente, mas, dependendo do que você vai fazer, dependendo do que você tem em mãos e da sua necessidade, você precisa dar uma cocção mais rápida, um grelhado para essa carne e você vai usar dessa parrilla, dessas grades. Então, eu tenho bastante desse tipo de equipamento e, quando a gente vai para o fogo de chão, Brasil afora, a gente vê realmente a galera utilizando muito esse tipo de equipamento para facilitar em alguns preparos. principalmente é vento, quando o cara precisa fazer steaks para servir mais rápido para os convidados, ele leva uma tramp dessa aí ou uma grelha dessa aí de chão e ali mesmo ele faz um processo de cocção um grelhado para facilitar o trabalho dele. Vamos para outra técnica aqui, galera. A plancha. O que é a plancha, galera? Em espanhol é plancha, a gente aqui entende por prancha mesmo, é uma prancha de ferro, uma prancha, uma chapa de ferro fundido, que promove a cocção rápida. Então, assim, eu diria que dentre as técnicas do fogo de chão, essa talvez seja a que menos se assemelha com a, vamos dizer assim, não seria a origem, mas com a característica da técnica do fogo de chão. O que é o fogo de chão? A grosso modo, é aquilo que a gente leva a uma cocção que a gente promove com tempo longo e temperatura baixa. A plancha, ela foge um pouco disso, ela é um pouco a exceção. Ela é uma ferramenta, uma técnica que você vai usar no fogo de chão para você preparar alguns alimentos. Por exemplo, o tomate. Quando a gente plancha um tomate, eu preciso de uma superfície muito quente para que eu dê essa crostinha, dê esse grelhadinho no tomate sem que ele perca muito o líquido, porque é um alimento muito sensível. Às vezes, você quer dar uma tostada em alguma coisa, atribuir mesmo uma crostinha de queimado que vai te dar ali um sabor diferente, vai te dar um saborzinho um pouco de queimado, um pouquinho mais... Não é um azedo, é uma... Enfim, é uma característica que eu gosto nos meus alimentos. Quando eu faço um preparo no fogo de chão ou mesmo na grelha, dependendo do que eu estiver fazendo, principalmente vegetais, dá aquela tostadinha, aquela crostinha de tostado, ela atribui um saborzinho amargo. Amargo, está esquecendo a palavra amargo. Um amargorzinho gostoso, entendeu? Então, a plancha, ela permite isso, tá? Então, normalmente, é uma chapa de ferro fundido, tá? Que vai reter bastante calor e quando você submeter o alimento a essa plancha, ele vai tostar, ele vai grelhar rapidamente, tá? Ela é também uma das técnicas de cocção utilizada muito no fogo de chão. Vou mostrar aqui para vocês a minha plancha que eu uso nos meus eventos, tá? Tá aí, ó. É uma... É uma chapa de ferro que na ocasião a gente fez o Sulfur & Tuff, ou seja, a gente pegou a panceta, né? Cortou ela em quadradinho depois de purucada, de várias horas no varal e planchou ali junto com um camarão, tá? Aí no final você coloca ali um sweet chili, coloca alguma erva picadinha, uma salsinha e serve isso aí para a galera. É sensacional. Normalmente, tem muito êxito esse tipo de receita, tá? Que é feito, como eu falei, por meio da plancha, né? A plancha permite que eu faça essa cocção rápida. Até mesmo um steak, você está fazendo ali um grelhado, está fazendo ali um chorizo, um ante ou um steak de picanha, você leva para a plancha sem problema algum, dá um mylarge nessas peças e libera quando você tem pouco espaço, tá? Eu diria até que ela substitui um pouco a tramp, a nossa grelha de chão quando você não tem esse recurso. Colocou a plancha em cima do fogo diretamente ou de uma armação baixa, né? Que fique muito próximo do braseiro, ela vai esquentar logo e você tem aí mais uma opção para os seus assados, tá? Próxima técnica, o infernilho, ele é uma técnica também já bem, bem, bem antiga, tá? Mas quem difundiu isso, não tenho como negar, foi o Francis Malmon, né? O Francis Malmon, novamente, com todo o seu conteúdo, seus documentários, enfim, seus livros, o conhecimento que pessoas no Brasil tiveram ao ir para a Argentina, ele teve aqui também no Prazeres da Mesa em São Paulo, acho que não com o infernilho, mas com outros preparos, mas o fato é que o cara influenciou muito o meio da gastronomia, né? Principalmente essa gastronomia mais rústica, essa gastronomia da brasa. Então, o infernilho é uma técnica, como ele mesmo diz, se um fogo é bom, dois são melhores, é melhor ainda, né? Que consiste no seguinte, você ter dois focos de fogo, né? Um fogo vindo de cima, outro fogo vindo de baixo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma foto, uma imagem do meu infernilho aqui que a gente fez, que eu tenho aqui no nosso repertório de material, tá aí, ó. Isso é o infernilho, eu aproveitei esse equipamento e na parte superior eu coloquei uma grelha, né? Obviamente, se a gente está fazendo um preparo ali no infernilho, vai levar bastante tempo e aí eu preciso aproveitar esse calor, aproveitar esse braseiro, então em cima a gente fez uma grelha para poder a gente ir promovendo o churrasco ali para a galera enquanto o preparo está sendo feito lá no infernilho, tá? Então o que a gente faz no infernilho? A gente tem fogo embaixo, uma distância ali de uns 30 centímetros, colocamos o preparo normalmente envolto de sal, tá? Eu vou explicar porquê e mais ou menos uns 30 centímetros ou 40 centímetros acima, a gente coloca outra camada de fogo, tá? Então ali você tem que manter uma estrutura com três níveis, tá? Você facilmente pode fazer isso em casa, como? Você faz ali uma estrutura de tijolos, né? Coloca ali os tijolinhos como se fosse fazer uma churrasqueira, coloca uma grelha, tijolinho, outra grelha, né? Então você vai colocar fogo no chão, colocar o alimento na primeira grelha aqui e na segunda grelha até para que não caia no seu alimento ali se for uma grelha aberta, né? Uma chapa ou uma bandeja grande, né? Com fogo dentro para fazer esse calor de cima para baixo, tá? Normalmente se envolta, se envolve o alimento com sal, por quê? Porque o sal, ele é condutor de calor, porém, quando a gente vai fazer a técnica de infernil, a gente molha o sal, né? A gente usa ali sal grosso, grosso mesmo, aí já não é um sal de parrilha, galera, é um sal grosso mesmo, você compra no mercado e você molha, umedece esse sal e cobre o alimento, né? O alimento inteiro com esse sal, coloca numa bandeja e leva para esse forno aí a céu aberto, tá? O que vai acontecer é que logo a umidade desse sal vai desaparecer, né? Vai secar, esse sal vai compactar, ele vai criar uma crosta, uma camada dura, ele vai ficar duro mesmo, tá? E em contrapartida, o alimento lá dentro vai dar uma reduzida porque vai começar a perder líquido diante desse calor, o sal é condutor de calor, o sal vai conduzir calor para dentro, ali para dentro daquela crosta dura, tá? E em um determinado momento o sal vai desencostar dessa carne, ou seja, essa carne vai dar uma reduzida, ela vai perder líquido, aquele líquido vai virar um vapor ali dentro, tá? E por ser um vapor, ele vai ter uma coxão controlada, uma temperatura que não vai subir muito, tá? Ela vai subir até um determinado ponto e aquela temperatura, aquele vapor vai promover a coxão desse alimento. não fica salgado demais, o sal vai deixar de passar sabor ali, de enaltecer o sabor da carne e essa carne vai cozinhar ali dentro, tá? normalmente tem que ficar esperto com o tempo, né? Então a gente sempre fala no fogo, no infernil, e você é igual no vinho, você não prevê, você constata. Então você vai ter que ter ali um feeling para falar, cara, sei lá, estou fazendo um peixe, vai uns 30 minutos, estou fazendo uma carne bovina, um corte mais duro, rígido, um peito, uma língua, né? Como o Romulo e o Pedro fazem muito, cara, fica sensacional a língua bovina, é uma carne de textura rígida, de textura dura, então você pode deixar ali talvez uns 40 minutos ou mais. Mas isso aí, isso é feeling, isso é teste, isso é prática, tá? Terminou, você vai puxar, vai quebrar esse sal, essa camada de sal compactada, dura, essa crosta que se formou, e você vai ter acesso ao alimento ali, cozidinho, macio, molinho, tá? Então essa é uma técnica muito interessante de se fazer, de se testar, você consegue fazer isso na sua casa tranquilamente, na própria churrasqueira, é só você fazer um rearranjo ali, você tem fogo de baixo, você bota uma grelha no meio, coloca esse alimento ali envolto de sal na bandeja, e aí na sua grelha superior você bota as bandejas ali, e até essas bandejas de alumínio, galera, que vêm do mercado, barata, essa grandona, e coloca a brasa dentro dela, pedaço de lenha com fogo, e faz assim, promove esse calor de cima pra baixo pra você poder ter essa experiência, e ver o quanto muda, o quanto o alimento fica saboroso, ele cozinha ali no próprio líquido e tal, é muito interessante, tá? Normalmente indicado pra alimentos delicados, proteínas mais delicadas, assim como proteínas mais rígidas, né? Você faz desde um salmão, um peixe ali, um parvo, até uma língua bovina, como a gente mencionou aqui agora, tá? O fato é que a técnica ela não agride a proteína, né? E diferente de outras técnicas que você tá muito próximo do fogo, se você não observar ali, o calor sobe e queima, o efernídeo, ele tem ali um controle sobre a temperatura quando ele tá envolto do sal, tá? Então, ele não agride a proteína. E aí, cara, não tem mais, não tem coisa melhor, galera, você tirar o peixe ali e ele tá ali, ó, saboroso, molinho, macio, tá? Então, testem aí essa técnica em casa que vocês vão gostar, beleza?